Bem bucita, vai bucita Ela trava a bucita na ponta da pica Ela trava a bucita na ponta da pica Vem bucita, vai bucita Ela trava a bucita na ponta da pica Ela trava a bucita na ponta da pica Vem bucita, vai bucita Vem bucita, vai bucita Ela trava a bucita na ponta da pica Vem bucita na ponta da pica Vem bucita, vai bucita na ponta da pica Ela trava a bucita na ponta da pica